A Rebordosa era uma típica representante daquele momento, uma fulana que só vivia na ressaca, e um pouquinho aquele estilo dela começou a desaparecer, porque a geração punk foi aos poucos substituída por uma geração mais iupi, mais investidora em bolsas, mais executiva e tudo, e aquela figura da mulher muito largada, muito boêmia e tal, começou a ficar mais restrita, já não era tão natural. E outra também, você tem que dar ao personagem, se você cria uma galeria de personagens tão humanos, você tem que dar a eles a chance de envelhecer, de sair de cena, de quererem mudar de estilo, então é natural que alguns personagens desapareçam. No caso da Rebordosa, acho que foi uma certa forçação de barra, tem gente que não perdoa o Angeli por ter matado, mas ele soube fazer a coisa, até para matar ele criou uma história longa, um roteiro de história longa, e explicou por que ela morreu. Não foi assim, eu decidi e acabou, a partir de amanhã já não tem mais. Não é assim. Ele deu a ela a chance de viver seus últimos momentos, e isso foi bacana também. Olha, eu como editor fiquei puto, porque era realmente um personagem de muita força, e um ponto forte das nossas edições. Mas, como leitor, eu fiquei triste, porque eu frequentei o Riviera, eu frequentei, eu conhecia um pouco, participei daquele clima, a gente tinha... Mas, do ponto de vista do Angeli, eu acho que foi de uma ousadia, de uma coragem, que ele estava certíssimo. Quer dizer, ele ia ficar escravo de um personagem, isso poderia ser muito ruim, não necessariamente ruim, mas tinha o risco de ser muito ruim para a continuidade dele como artista, essa coisa toda. Então, eu acho que, às vezes, é preciso ter coragem para lançar coisas, mas, às vezes, é preciso ter coragem também para colocar um limite e um fim nessa história. E morreu a personagem, mas nasceu um mito. Então, ela está viva, num certo sentido. Ela está muito viva, num certo sentido, porque é difícil você encontrar alguém que não saiba quem seja a rebordosa, mesmo que ela não esteja sendo publicada, mesmo que ela não esteja mais sendo... saindo nos jornais, essa coisa toda, nas revistas, mas ela está muito viva, muito forte. Então, isso eu acho que foi uma sabedoria. Eu acho que é uma atitude de coragem da parte dele e deixa claro a personalidade do Angeli aí, porque eu acho que os personagens do Justo Clete Morano todos podiam virar bonequinhos, virar camisetinha, virar coisas tudo, para ele ganhar uma puta grana em cima. E eu acho que ele fugiu disso. Isso é muito louvável, no tempo que todo mundo está querendo se vender, só procurando alguém para comprar. Eu acho, caralho, a atitude dele ter matado a rebordosa. Muito corajoso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo ele, que, às vezes, é um saco você ficar sendo... ter um personagem que vira... o personagem que te representa, sabe? Todo mundo só fala daquele personagem. Deve ser muito chato mesmo.